Eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim Este meu tesouro tem muito valor Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu salvador Vale mais que o céu, vale mais que o mar Vale mais que tu, vale mais que eu Este meu tesouro tem muito valor Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu salvador Vale mais que o céu, vale mais que o mar Vale mais que o céu, vale mais que eu Este meu tesouro tem muito valor Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu salvador Oh glória!